Irmãos, companheiros convencionais da nossa querida Coma Débora, eu venho com muita alegria convocar a todos para que participem da nossa convenção, da nossa próxima AGO, que vai acontecer nos dias 25 a 27 de outubro. E agora com uma facilidade muito grande, a mesa diretora, entendendo a situação de crise financeira de todos os convencionais, resolveu baixar as inscrições, tanto que os pastores vão pagar R$ 50,00 e as esposas dos pastores também R$ 50,00, a fim de que nós tivéssemos aqui o maior número de convencionais juntamente com as suas esposas. Então, todos estão convidados, na verdade convocados, venham e nós vamos estar aqui nesses dias juntos, louvando e glorificando o nome do Senhor e tratando assuntos que diz respeito ao mandamento da sua obra. Deus abençoe a todos, muito obrigado, qualquer coisa procure a nossa secretaria e você obterá maiores informações. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.